Traz uma última informação pra gente, Marcos, em relação à guarda? Perfeitamente. Agora mudando de assunto, na área policial, a guarda municipal de Aracaju conseguiu prender, da voz de prisão, ao homem que era foragido do presídio de Areia Branca. Ele tinha saído, naquela saidinha temporária, e não retornou para o presídio. Só que a guarda recebeu a informação e foi até o homem e deu voz de prisão. Como explica o agente da guarda municipal de Aracaju, Santiago. Vamos acompanhar. Populares, do mercado municipal, apontou uma pessoa que era foragida do presídio de Areia Branca. Ele saiu, nessas saidinhas que você tem no final de ano, Dia das Mães, e não voltou mais. Informou onde ele estava, a roupa e tudo mais. Fomos até a pessoa. A pessoa, ela assumiu que era um presidiário de Areia Branca e que não tinha retornado ao presídio. Então, ela se prontificou. Aí a delegacia é conosco. E chegando lá na delegacia, o delegado se surpreendeu com a longa e extensa lista de crimes que o suspeito tinha. E realmente ele era um foragido. Então, o mesmo voltou. É o que ele não contava, que a guarda municipal de Aracaju, aí o agente Santiago, o supervisor Santiago, com a sua equipe, conseguiu localizar o homem, depois dessa denúncia, e ele foi recapturado e agora levado de novo, mais uma vez, para o presídio. Mariana. Agradeço, Marcos, pelas informações.